Como Comprar Carinha É muito fácil É só você vir aqui em transição É que você procura aqui Tipo, eu vou pegar Luiz Soares, você aperta nele E aperta assim, ok Comprei já Pra você buscar o nome É só pra pegar o pesquisa É a parte que não pesquisa escreva o nome Tipo, eu vou escrever Cristiano Ronaldo Aí, escrevi Cristiano Ronaldo Só que ele não tá vendo Vai sempre aparecer assim quando ele tá vendo Cristiano Ronaldo está indisponível Agora, ele ficará disponível Nas próximas semanas Hoje também vou fazer o vídeo pra jogar online Aí você aperta aqui E você procura o jogador Vou cortar aqui Voltei, galera Voltei É que demora pra carregar Putz Da hora Vou ter que fazer de novo aqui na busca